Esta guarnição do corpo de bombeiros retira das águas do rio Poti o corpo de um homem de 21 anos de idade. Ele estava pescando quando foi tirar um instrumento de pescaria e acabou perdendo a vida. Estavam jogando bola nesse campo, foram pescar ali, duas, três pessoas, e ele sem saber nadar, ele caiu do barco, naturalmente o que a população falou e se afogou. A gente começou as buscas agora às seis horas da manhã e o mergulhador encontrou um pouquinho mais do local que a população tinha indicado já. Esse cidadão foi um dos que avisou o corpo de bombeiros mais ou menos onde tudo tinha acontecido. Ele estava no momento ontem com o rapaz e indicou na floresta fossa ali onde é que estava mais ou menos que ele tinha caído do barco. Olha só por onde estes homens passaram para chegar até o local da pescaria aqui no rio Poti. Aqui a gente percebe onde o cabo de vago está passando e nossa equipe, aqui muitas pedras. Foi aqui onde exatamente o jovem de 21 anos perdeu a vida. Então o corpo está exatamente debaixo destes galhos de árvores. O nome dele era... Antônio José. Antônio José. Olha aí o corpo de Antônio José já em estado avançado já de decomposição. Este homem estava com Antônio José na hora em que ele se afogou nas águas do rio Poti. Como é que foi? Foi para pegar o chinelo, o chinelo dele caiu e ele correu para pegar. Eu ainda gritei para ele, rapaz não vai, que aí é forte. E ele tentou, foi. Este ali tinha caída dele também, eu avisei para ele, rapaz não vai, que aí é forte. Ele não foi, aí ele veio mais atrás, aí eu pedi para ele não ir, que lá dele caiu e ele foi. Aí nadou contra a correnteza, aí não resistiu. A gente vê se em pouca água, mas aí é forte. É forte demais, é forte e deu oito metros de fundura. Na lente, a morte deste jovem, então na tela da TV Antena. Dá, shh! Dá, shh! Dá, shh!